Então, vocês ouviram sobre a definição de Utama Bhakti. Shloropagosu Mpada explica no Bhakti Rassamta Sindhu a definição de Utama Bhakti, devoção pura. Qual é a definição de Utama Bhakti? O cultivo de atividades que se destinam exclusivamente para o prazer de Krishna. Você via Krishna de forma incessante, sem parar, sem nenhum tipo de... Sem nenhum tipo de... Ou seja, Bhakti é incessante, ela não cessa. Karma, Ghyana, Yoga, Tapássia. Eles têm essa pausa, ele não é contínuo. Mas Bhakti deve ser incessante. Então, Bhakti é o cultivo de atividades que se destinam exclusivamente para o prazer de Krishna. O nome disso é Krishna Prithivantya. O nome disso é Krishna Prithivantya. Como Krishna ficará feliz? Se você fazer tudo para Krishna ficar feliz. Sente-se, por favor. Eles falaram com o vizinho para tentar fazer esse barulho. Mas eles aumentaram ainda mais. Gurudeva falou, mas eles estão fazendo a obra. Como é que vai parar de fazer a obra agora? Aí, Guru Deva disse... Aí, a Devota falou, é só eles estão fazendo uma renovação. Podia fazer em outro horário. Bom, voltando. Bhakti é a atividade destinada ao prazer exclusivo de Krishna. Krishna Prithivantya. Desejo de fazer o que deixa Krishna feliz. Se você está fazendo um serviço, mas Krishna não está feliz com o que você está fazendo, isso não é Bhakti. Não é devoção. Mas, nesse bhaal, Slavishonata Chakravati Thakura explica aqui nesse verso. Que, às vezes, Krishna não está feliz, mas aquele serviço é Bhakti, é devoção. Um exemplo é a mãe de Ashoda. Ela parou de dar de mamar para Krishna. Então, Krishna não ficou feliz com a mãe de Ashoda. Então, isso é Bhakti que ela faz ou não? Por que você diz que é Bhakti? Se a própria definição de Bhakti, são que todas as atividades são para o prazer exclusivo de Krishna. Na Dambanda Lila, explicada por Shukadeva Goswami, Krishna está muito feliz em mamar do seio de mãe de Ashoda. E, realmente, o barilho da obra está incomodando. A mãe de Ashoda, de repente, viu que o leite estava transbordando quase na panela, no fogo. A mãe de Ashoda parou de amamentar Krishna. E foi lá salvar o leite, que estava quase transbordando. E aí, Krishna ficou muito bravo com isso. Ele ficou bravo ou não? Por isso, porque Krishna ficou bravo, foi que ele quebrou o pote de iogurte. Então, isso não é Bhakti, né? Não é devoção. Afinal, Krishna não ficou satisfeito, feliz com o que Mãe de Ashoda fez. Como determinar o que ela está fazendo é Bhakti, então, devoção? Mas, se a gente comparar, por outro lado, Chanuri e Moustik, eles fizeram uma luta, duelaram com Krishna. E Krishna ficou muito feliz enquanto duelava com eles. Krishna estava muito animado em duelar, lutar contra Chanuri e Moustik. Então, isso que eles estão fazendo é Bhakti, é devoção. O que você acha? Por que não? É Bhakti. É Bhakti. Alguns disseram sim, outros não. O que é isso, Bhakti, Bhakti e Abhyakti? O devoto falou, é porque está explicado isso no Bhakti Rassam, ele está sendo bindo. O que é isso? Ati Bhakti ou Bhakti ou Bhakti? O que é isso? Ati Bhakti, dos. O que é isso? Ati Bhakti, dos, e Abhyakti, dos. Tente compreender. Isso está descrito no Bhakti Rassam, das sindas. Tente entender que Bhakti e devoção tem duas características. Primeiro... Krishna Arte Akil Cheshita Parayan, todos os seus esforços devem ser para o prazer de Krishna. E Krishna Arte Akil Bhaktiag, você deve abandonar todo o prazer dos sentidos para o prazer de Krishna. Krishna Arte Akil Cheshita Parayan, todas as suas atividades são para o prazer exclusivo de Krishna. E por outro lado, Krishna Arte Akil Bhaktiag, significa que você abandona tudo para o prazer de Krishna, prazer exclusivo de Krishna. Krishna Arte Akil Cheshita Parayan, todas as suas atividades são para o prazer de Krishna. A mãe de Ashoda, ela parou de amamentar Krishna. Então Krishna não ficou feliz com isso. Então como dizer que o que ela está fazendo é Bhakti? É devoção. Krishna Arte Akil Cheshita Parayan, todas as suas atividades são para o prazer de Krishna. E como dizer que isso é Bhakti? E como dizer que isso é Bhakti? É? A gente está lutando com Krishna, e o Krishna está muito feliz com o Cheshita Parayan. A Jinnuramustika, eles estavam lutando com Krishna, e Krishna ficou muito satisfeito a lutar com eles. É muito louco. 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 Eles estão dizendo, é porque com o leite, depois a mãe de Ashoda vai poder oferecer o leite para Krishna. Ela pode cozinhar com aquele leite, coisas para Krishna. Demônios. Eles chamam Charnamustika. Eles também lutam com Krishna. Charnamustika, eles são demônios. Eles estão lutando com Krishna. Externamente, Krishna está muito satisfeito com eles, externamente. Porque Krishna está duelando, está lutando contra eles e saboreando essa biraraça, que é o prazer da luta. Mas, se você analisar profundamente, o que eles fazem não é Bhakti. Não é devoção. Por que? Charnamustika. Eles estão lutando com Krishna. Eles estão lutando contra Krishna. Eles estão lutando contra Krishna. Porque apresado eles estarem lutando contra Krishna ali, a meta que eles têm a fazer isso não é dar prazer pra Krishna. Eles não querem deixar Krishna feliz. Charnamustika. Eles estão lutando contra Krishna. A meta deles com aquele duelo, na verdade, é matar Krishna. Então, isso é algo contrário a Bhakti. É oposto a Bhakti. Querer matar alguém, é algo bom ou ruim? É algo ruim. Totalmente contrário a devoção. Pratikula Acharan. O comportamento de Charnamustika é contrário a Bhakti. Tente entender. Tudo que os demônios fazem é contrário a Bhakti. Por isso que eles são demônios, exatamente. Então, todas as atividades de Charnamustika são contrárias a Bhakti. Por isso, são algo que merecem ser rejeitado. O nome disso é Abhyaptidosh. Eles têm comportamento contrário a Bhakti. O nome disso é Abhyaptidosh. Abhyaptidosh. Já por outro lado, a gente vê, por exemplo, Subal Shridam. Eles também estão lutando com Krishna. Krishna está muito satisfeito. Nessa luta, ele está lutando contra Subal Shridam. Krishna está muito feliz. Isso é Bhakti. Devoção. Por quê? Porque os amigos de Krishna, Subal Shridam, quando eles lutam com Krishna, eles têm o desejo de dar prazer a Krishna com essa luta. Então, a questão não é lutar. Lutar. A luta é Bhakti ou não? Não é isso que importa. O que importa é o seu humor quando você está lutando. Chandra e Musthi, quando eles estavam lutando com Krishna, a meta deles é matar Krishna. Isso é Pratikula Charana. É um comportamento contrário à Bhakti, a devoção. Madhu Mangala, Krishna, eles estão jogando com Krishna. A Subal Shridam, Madhu Mangala, quando eles brincam com Krishna, ou lutam com Krishna, estão lutando com Krishna também, mas eles têm o desejo de dar prazer e felicidade a Krishna. Entende? A Shima Tiradika também luta com Krishna. Uma vez, as Gopis perguntaram pra Krishna. Falaram assim, Krishna, você não é melhor do que a nossa Subal Shima Tiradika, não. Você não é melhor que ela, não. Superior a ela. Krishna falou, como assim? Eu sou muito poderoso. Eu sou muito poderoso. As Gopis falaram, ah, é. Então, se você é poderoso, você pode lutar com a nossa Mestra, com Shima Tiradika, a Nossa Senhora, sua menina. A Krishna falou, ah, eu? Em um segundo eu acabo com o Shima Tiradika, eu derroto ela na hora. As Gopis falaram, ah, é. Duvido. As Gopis falaram assim, pra atiçar Krishna. A Krishna, a Krishna. A Krishna falou, claro. Eu derroto ela na hora. Eu derroto ela na hora. A gente está vendo que o seu peito, o seu peitoral está tremendo, você está com medo. Isso sim. A Krishna falou, não, não. Olha, meu peito é muito forte. A Krishna falou que ele é tremendo, olha só o meu peitoral. Duro. Forte. Eu posso sim lutar contra a Shima Tiradika. Eu posso lutar com ela. As Gopis falaram, tá bom então, vai lá lutar com a Shima Tiradika. A Shima Tiradika foram fazer essa luta, um duelo. A Shima Tiradika rapidamente conseguiu, como é que chama, botar Krishna no chão e sentou em cima dele assim no peito dele segurando ele. Todas as Gopis bateram palmas. Krishna, você caiu no chão significa que você perdeu o duelo. Krishna falou, não, não, eu não perdi. Krishna falou, não, não fui eu que perdi não. Como não, você já tá até no chão? Você perdeu, foi no caute. A Krishna falou assim, mas quem tá com o nariz pra cima aqui? Eu tô deitado no chão, verdade, mas o meu nariz tá pra cima. E o nariz de Shima Tiradika tá pra baixo. Então esse tipo de luta, de duelo ocorre entre Radha e Krishna, especialmente num local chamado Kasrat. É um local que a gente visita na peregrinação do Vradi Mandala Parikrama. Um local muito belo. Nem sempre lutar ou duelo significa algo ruim, que seja pra casar mal. Depende da sua intenção por trás daquela luta. Então os Gopis, Subbal Shridam, elas também lutam com Krishna. Mas o objetivo deles em fazer isso é dar prazer pra Krishna. Já o objetivo de Chanurimustik, quando eles lutam com Krishna, é matar Krishna. Então isso é totalmente contrário à devoção. A gente já falou sobre esse tema, que o que é Bhakta e devoção? É Krishna Rocha Manavriti. A tendência de fazer Krishna feliz. Tem algumas atividades que fazem Krishna externamente contrariado ou não feliz, mas internamente ele tá feliz. Então Bhakta e a gente tem que analisar, Krishna tá feliz ou não tá feliz? De que forma? Você entendeu? O que você entendeu com isso? O que é a característica principal de Bhakta? Krishna Rocha Manavriti. Krishna Rocha Manavriti. Krishna Rocha Manavriti. Krishna Rocha Manavriti. Dá prazer e satisfação a Krishna. Dá prazer e satisfação a Krishna. Às vezes Krishna, externamente, está feliz. Krishna. Krishna, às vezes tá feliz, está feliz. Krishna, internamente, está triste. Krishna, às vezes, está feliz externamente, mas internamente está triste. Então, apesar de Krishna parecer que está satisfeito externamente, internamente ele não está, porque Chandra e Mushta é que eles querem matar Krishna. A meta deles é dar prazer a Krishna. É quando a Krishna perde na luta contra eles. Krishna fica feliz ou não? Se você está participando de algum jogo, ou de qualquer competição, e você perde, você fica feliz ou fica triste? Você fica feliz quando você perde? Não, não fica feliz. Então, internamente Krishna não está feliz quando ele está duelando com Shema Teratica, mas internamente ele está muito feliz. Então, em Bhakti tem Rotchamana Vriti, tendência de fazer Krishna feliz. Aí tem duas coisas que são analisadas, que é... A regra, a falha de você, abrangir demais uma regra. Isso é At-Biapti-Dosha. E a Viapti-Dosha, a falha de você, restringir muito uma regra. Então, como eu dei o exemplo, a Mãe de Ashoda parou de amamentar a Krishna. E o Krishna ficou muito bravo com isso. Krishna quebrou o pote de manteiga. Ele não estava feliz. Krishna pensou assim, quem é mais importante? Eu ou esse leite? O Krishna está fazendo o passatempo como um ser humano. Que nem, por exemplo, um bebê, uma criança que está brincando. Se você não deixa a criança brincar mais, ela fica muito brava. Então, assim, Krishna ficou muito bravo com o que a Mãe de Ashoda fez. Então, Krishna ficou pensando assim, ah, eu vou mostrar para a minha mãe. Vamos dar uma lição para a minha mãe. Por isso que ele pegou uma pedra e quebrou o pote de manteiga. E todo o iogurte começou a sair do pote. E a Krishna ficou parada, observando como o iogurte ficava extravasando ali do pote por aquele buraquinho. Krishna como uma criança inocente. Mas quem é Bhagavan, quem é Deus, ele tem duas características ao mesmo tempo presentes. Uma é Sarvá-Gháta e Mugdháta. Então, ele tem onisciência e ao mesmo tempo ele é totalmente inocente. Ingenuo. Para um ser humano, isso não é possível ao mesmo tempo, essas duas características. Um ser humano não consegue saber de tudo e não saber de nada ao mesmo tempo. Mas Deus tem isso, essas duas características ao mesmo tempo. Então, Krishna agora é uma criança ingênua. observando como que o leite vai jorrando do buraquinho que tinha feito no pote, né? Só que aí o iogurte caiu no chão e ficou no chão. E aí, Krishna nem percebeu que o pé dele também estava ficando molhado com o leite e iogurte que estava extravasando ali, caindo no chão. Totalmente focado ali naquela brincadeira de ter quebrado o pote, Krishna foi embora dali e ele pensou, e acho que minha mãe vai me pegar, eu acho. Krishna foi embora dali, foi para outro quarto, outro aposento. E aí, Krishna pegou toda a manteiga lá do pote e distribuiu para os corvos e para os macacos. Krishna escalou, né, o pilão. Pegou a manteiga que estava no topo Manteiga, ela voltou exatamente para depois que ela tinha cuidado do fogo que estava transbordando. Quando ela voltou ela viu aquela bagunça. O chão estava cheio de leite. E Krishna não estava ali. Mãe de ajuda ficou pensando Cadê meu filho? Cadê Krishna? Por que tem tanto leite aqui? Quem espirrou esse leite no chão? Mãe de ajuda ficou pensando Quem fez isso? Krishna não está aqui. Aí de repente a mãe de ajuda viu umas pegadas bem pequenas assim no chão de Krishna. As pegadas do pé dele. Aí a mãe de ajuda a pessoa, meu filho é muito levado. Ele é muito levado. Porque eu parei de amamentar ele ele ficou muito bravo comigo. Ele quer me ensinar tipo, se vingar. Ele está querendo me ensinar uma lição. Ou seja, ele está querendo me tipo, como se fosse se vingar, né? Ele que nasceu do meu ventre ele quer me ensinar uma lição. A gente tem essa expressão em português de ensinar lição? No sentido assim ele quer mostrar que ele que eu não deveria ter feito isso com ele. Mas a ajuda pegou uma vara um bastão. Que menino levado? Preciso repreender meu filho. Mas cadê ele? A mãe de ajuda viu umas pegadas no chão. Existem 19 símbolos na pegada de Krishna. Então, por causa disso ela viu no chão e a mãe de ajuda reconheceu que eram as pegadas do pé de Krishna. e a mãe de ajuda foi seguindo aquelas pegadas. Quando ela chegou no outro quarto ela viu que Krishna estava em cima do pelão. e ela viu que Krishna estava dando manteiga para os macacos. E quando a mãe de ajuda veio todos os macacos e os corvos também estavam ali começando a sair. os corvos e os macacos começaram a sair, né? Quando a mãe de ajuda estava chegando. Aí Krishna pensou por que eles estão indo embora? Quando Krishna olhou para trás A Krishna viu que a mãe de ajuda estava de pé com uma vara na mão. Um pau na mão. E a mãe de ajuda pensou preciso me salvar salvar minha pele. Então, as crianças são muito espertas. As escrituras explicam que as crianças que são muito levadas são muito inteligentes. Krishna é elevado, mas ele é muito esperto. Então, ele pulou do pilão e foi para fora daquele aposento do quarto. Ele pensou se eu sair aqui do quarto minha mãe não vai atrás de mim para me pegar. Se eu sair de casa, né? Pela janela. Especialmente na cultura indiana védica, né? As mulheres não saem muito de casa. Especialmente as vradagopes elas cobrem o rosto com um véu bem longo. Então, o Krishna é muito inteligente. Então, ele pulou do pilão e foi para fora de casa pela janela. E ele começou a correr na rua. Mãe de Achuda pensou eu preciso castigar meu filho eu tenho que puni-lo. por outro lado o Mãe de Achuda ela tem muito amor e carinho e possessividade por Krishna. Ela pensou assim o Krishna é meu filho único. Ele está andando na rua quem sabe onde ele está indo? Talvez ele caia leva um buraco ou se machuque alguma pedra alguma coisa. Então, o Mãe de Achuda começou a correr atrás de Krishna ela largou toda a sua desmidez e foi correr atrás de Krishna largou a vergonha deixou a vergonha de lado e foi. Então, dois motivos pelo qual Mãe de Achuda estava correndo atrás de Krishna tem dois motivos para isso. Então, ela pensou eu preciso punir e castigar meu filho porque ele é muito elevado está sendo muito elevado ele cometeu duas ofensas né ele desperdiçou a manteiga e quebrou o pote então foi essa malcriação essas duas malcriações então eu preciso puni-lo eu tenho que castigá-lo e por outro lado a Mãe de Achuda também tinha muito amor e carinho possessividade por Krishna então ela pensou assim Krishna está correndo na rua com medo de mim imagina uma criança no meio da rua não sabe qual lado que tem que ir para qual caminho ele não está nem reparando se tem buraco no chão se tem algum espinho ele não está está andando correndo então uma criança na rua pode correr em qualquer local nem está vendo se está vindo um ônibus um carro na rua a criança fica animada vai correndo sem pensar em nada tem algumas mãos que usam uma cordinha como se fosse coleira de cachorro usam uma corda assim para segurar o filho na rua já viu isso? no parque no parque eu vi as vezes algumas vezes porque as vezes as crianças são muito elevadas querem sair correndo as crianças são muito inocentes totalmente inocentes por isso mãe de ajuda eu preciso pegar meu filho então o cristão está correndo e quem está correndo atrás dele? mãe de ajuda isso é bhakti ou não? ou seja mãe de ajuda está indo castigar punir o seu filho repreendê-lo isso é bhakti? o cristão não fica feliz com o que mãe de ajuda está fazendo então isso é bhakti ou não? bhakti? é bhakti? por quê? a devata falou porque ela queria fazer doces com leite que estava transbordando que é só vai proteger ele que ele não se machuque na rua mãe de ajuda tem vatsalya bhava por Krishna ela tem vatsalya bhava ele é meu filho eu preciso protegê-lo então ela tem sambandhátmica bhakti qual bhakti? sambandhátmica essa bhakti baseada no seu relacionamento sendo a mãe de Krishna então existem dois tipos de bhakti sambandhátmica e kamátmica mandhashoda tem amor e carinho por Krishna sambandhátmica baseada no seu relacionamento de ser mãe dele então existem dois tipos de bhakti uma é chamada de sambandhátmica e a outra é kamátmica sambandha significa o conhecimento do relacionamento bhakti depende de duas coisas sambandha e o serviço baseado na possessividade conhecimento do relacionamento sambandha se você não tem possessividade perdão se você não tem essa possessividade o seu serviço é simplesmente baseado no dever exemplo quando você vai trabalhar você trabalha ali oito horas com um monte porque é o seu dever você sabe que você tem o seu salário fixo então não me introduz então quando você vai na trabalho é como o padrinho da sua долga então você tem que trabalhar em 8 ou 9 horas então você trabalha por 8 horas depois você volta para casa para descansar é o seu dever trabalhar quando você serve com possessividade mamata yukta seva você pensa isso é meu ele é meu você tem esse sentido de identidade e possessividade exemplo eu sou a mãe do meu filho então ela tem esse arrancar esse esse ego transcendental ela tem esse ego nesse mundo material a gente tem um falso ego no mundo transcendental o Mãe de Ashoda pensa eu sou a mãe de Krishna o Nanda Baba pensa eu sou o pai de Krishna o meu filho Krishna Krishna é o meu filho então vem essa possessividade essa identidade ahangata sentido de identidade e mamata possessividade Krishna é o meu filho então é o meu dever essa possessividade uma mãe dá luz e serve ao seu filho e cuida dessa criança com possessividade agora uma babá sabe uma babá uma babá também cuida de um bebê de uma criança mas ela não tem possessividade ela pensa eu estou cuidando dessa criança para ganhar dinheiro verdade ou não se eu não cuidar dessa criança eu não vou receber meu salário então na verdade aquela babá não tem uma relação com a criança mas sim com o dinheiro que ela ganha não tem de compreender essa filosofia sobre a criação da possessividade esse humor de posse mamata ela está pensando Krishna é o meu filho e eu sou a mãe dele ela tem um ego transcendental ahangata e mamata sentido de identidade e posse e esse serviço vai depender do sambandhageno conhecimento da relação com Krishna subaustil dham nanda jashoda até mesmo as chainhas de dvaraka todos eles servem a Krishna como sambanda com esse relacionamento que é isso como é essa bhakti servem a Krishna baseado no sambanda no relacionamento que elas tem com ele quem entendeu o que eu falei você entendeu samandhatmika bhakti até mesmo as chainhas de dvaraka elas servem a Krishna pensando Krishna é meu marido então por isso que elas servem ele servem-no de acordo com o relacionamento que elas tem subaustil dham também servem a Krishna baseado no sambanda no relacionamento nanda jashoda servem a Krishna Krishna é o meu filho o primeiro vem sambanda conhecimento da relação agora outro tipo de bhakti é kamatmika bhakti que também é chamado de prematmika bhakti parece até mesmo a luxura material desse mundo então o amor das gopis que é o amor transcendental parece a luxúria material é uma luxúria transcendental na verdade a luxúria e o amor parecem a mesma coisa entende o amor e a luxúria parecem iguais mas são totalmente o contrário um do outro o amor e a luxúria luxúria é quando você tem o desejo para o seu próprio desfrute para o prazer dos seus próprios sentidos já quando as suas atividades são por prazer dos sentidos de Krishna isso é amor o amor e a luxúria parecem a mesma coisa externamente mas são totalmente o contrário um do outro então o prema é como o sol brilhante a luxúria é como a escuridão Krishna é como o sol brilhante e a luxúria é a escuridão Krishna é como um sol brilhante onde o sol está presente não há escuridão maya é a escuridão andakar onde Krishna está presente maya não está presente onde está Krishna maya não está presente maya está bem longe de Krishna maya está muito longe de Krishna esse verso explica ela fala isso porque a luxúria e o amor parecem a mesma coisa como se fosse o leite e a cal sabe a cal a tinta tintura porque ambos são brancos mas imagina que você sem querer beber cal você vai ficar muito doente mas se você sem querer beber leite você vai acabar ficando saudável o amor e a luxúria parecem a mesma coisa mas são totalmente o contrário então estou tentando explicar kamatmika bhakti as roupas tem esse tipo de bhakti por Krishna kamatmika bhakti as roupas dão prazer a Krishna com seu corpo mente palavras com tudo os devotos de Dasa, Saki e Vatsalya não podem dar prazer completo para Krishna no Tentu Charitam o Tentu Krishna Dasa Kavaraj Goswami explica isso o Tentu noite Os devotos de Sakyavatsalya, Dasya, não podem dar prazer completo para Krishna. Somente os devotos de Saky Bhava, que é o mundo conjugal, podem dar esse prazer para Krishna. Isso está no Chaitanya Charitamita. Os devotos de Sakyavatsalya, Dasya, Sakyavatsalya, não são qualificados para dar esse prazer exclusivo para Krishna, esse prazer completo. Os devotos de Sakyavatsalya, Dasya, Sakyavatsalya, podem dar esse prazer completo, exclusivo para Krishna. Essa Kamatmika Bhakti só está presente no coração das Brajagopis. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre Kamatmika e Sambandhattmika? Já falei, né? Em Sambandhatmika Bhakti, o devoto serve a Krishna baseado no Sambandha, no conhecimento do relacionamento que ele tem com Krishna. Exemplo, a gente mora aqui nessa casa, moro com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus filhos. E eu me comporto com cada pessoa de acordo com o relacionamento que eu tenho com ela. Entende? Você não tem o mesmo comportamento com a sua irmã, ou com a sua mãe, com a sua mulher, ou com a sua filha. Você vai se comportar com cada uma dessas mulheres de acordo com o relacionamento que você tem com elas. O primeiro, Sambandha, o conhecimento do relacionamento. Entendi. Sambandha é o principal e o serviço é secundário. Então, Sambandhatmika Bhakti, o que vem primeiro é o Sambandha, conhecimento do relacionamento. Já o serviço é secundário. Já o serviço é secundário. O Kamatmika Bhakti é o contrário. As gopis servem a Krishna e elas não querem saber qual relacionamento que elas têm com ele. elas só pensam como que a gente pode dar prazer exclusivo para Krishna. Tudo o que elas fazem é para isso. No Chaitanya Charitamta, Krishna Daskevra de Goswami explica que tudo o que as gopis fazem é para dar um prazer completo para Krishna. Como Krishna pode ser feliz? Se você entender, você vai achar interessante. Se você não entende, tudo isso está passando batido na sua cabeça. Quem saboreia, pode estar... Entende. Esse assunto é muito elevado mesmo. Sambandhatmika, Kamatmika, esse assunto é muito elevado. Tudo o que as gopis fazem é para o prazer exclusivo de Krishna. Então, Gopi, eles fazem tudo para o prazer e para o prazer e para o prazer. Gopi, eles até moram para o prazer. Como eles moram para o prazer? Nosso seio é muito difícil. Nosso seio é muito difícil. Nosso seio vai ficar... Muito solto. Por exemplo, qual oração que as gopis fazem para Brahma? Ó, Sr. Brahma, nossos seios são muito duros. Que os nossos seios sejam bem macios e aí Krishna vai ficar feliz. O que é isso? Os gopis oram ao Sr. Brahma dessa forma. Então, em Kamatmika Bhakti, primeiro assim, como Krishna pode ser feliz ou ficar feliz? Essa é a preocupação primária. Em Kamatmika Bhakti, o serviço vem primeiro. O relacionamento com Krishna vem depois, secundário. Exemplo, se você perguntar para as gopis. Gopis, por que vocês não param de correr atrás de Krishna? Qual é a relação que vocês têm com ele? Por que vocês ficam atrás dele? Por que vocês ficam correndo atrás de Krishna? Vocês não são casadas com Krishna? As gopis não são casadas. São casadas com outros gopis. Então, por que elas estão correndo atrás de Krishna? Por que? Isso é contra as regras da sociedade? Não é verdade? Então, por que vocês estão correndo atrás de Krishna? Qual é a relação que vocês têm com ele? Qual é a resposta que as gopis dariam? se você vier chamar uma gopis e perguntar isso para ela? Você é uma mulher casada? O que é isso? Você tem marido? Tem marido dentro de casa? Você tem sogra? Tem sogro? Você é mulher casta? Então, se você chegar querendo dar uma lição de moral para as gopis. Chegar e falar assim para elas. Você é uma mulher casada? Krishna é um brahmachari? Por que você não para de correr atrás de Krishna? O que a gopis te falaria? Imagina se você perguntasse para elas. Gopis, qual a relação que vocês têm com Krishna? Que resposta que elas iam te dar? Elas vão falar a gente nem sabe o que a gente é de Krishna. Elas nem param para pensar com a relação que elas têm com Krishna. A meta delas é dar felicidade para Krishna. Só isso. por isso que Krishna falou esse verso na pariham. uma mulher casta nunca abre mão da sua castidade. Agora as gopis deixaram toda a sua castidade de lado. deixaram a sua timidez de lado. Uma mulher casta nunca consegue abrir mão da sua timidez. já as gopis largaram tudo para o prazer de Krishna. Quando Krishna tocou a flauta todas as gopis saíram correndo de suas casas. O marido delas e o sogro e o sogra perguntam onde vocês estão indo meia-noite? Para onde vocês pensam que vão? E elas nem respondem. Elas são totalmente como loucas enlouquecidas. Saíram correndo. Para onde vocês estão indo? E elas nem respondem. O Kadeva Gossom me falou isso para a Parikshita e o Marad. Todas as gopis saíram correndo. Por que eu estou falando isso? Todas as atividades das gopis são para dar o prazer exclusivo completo para Krishna. Por isso que elas saem correndo atrás dele. O Kadeva Gossom me paga e explica. Muito bem. Uma gopi estava cozinhando para o marido. Já cozinhando no subj e o marido estava sentado para almoçar para comer. Os Kadeva Gossom comem o Kadeva Gossom recém-preparado bem quentinho. Garam garam. Então o marido estava sentado e começou a comer. Então os Kadeva Gossom comem quente. Ou seja, no sentido que tem que ser recém-preparado o Kadeva Gossom direto do fogo. Garam garam. A gente cozinha tudo e depois oferece para a Deidade e depois volta do altar e quando a gente vai comer está tudo gelado. Mas o Kadeva faz o Kadeva Gossom não fazem assim não. Pegam um Kadeva Gossom e oferecem para a Deidade e aí eles já começam a comer. Eles comem direto do fogo. Garam garam. Então o marido estava sentado pronto para comer o Kadeva Gossom e a esposa colocou um Kadeva Gossom no prato do marido. O marido comeu o primeiro Kadeva e estava esperando o próximo Kadeva Gossom. E aí nessa hora a Cristina tocou a flauta e o som da flauta entrou no ouvido das golpes. E aí o golpe saiu correndo pela porta dos fundos da casa. Sabe, tem duas portas. A porta da frente e a de trás. Entende? O marido estava esperando cadê o próximo chapate? Cadê o outro chapate? E aí o marido falou Gopi, cadê você? Passaram-se três, cinco, dez minutos e a Gopi nem respondeu. Então o marido veio na cozinha e aí ele viu uma fumaça porque o chapate já estava no fogo só que ela não tinha tirado do fogo então começou a ver uma fumaceira. Gopi, cadê você? E aí o chapate já estava no fogo quando quando a Gopi tocou a flauta as Gopis pararam tudo que elas estavam fazendo. Por quê? Porque a mente dela tinha sido roubada por Krishna. A mente dela tinha sido completamente tomada por Krishna. Elas tinham largado toda a sua castidade, sua timidez. então existem dois tipos de Bhakti, sambandhátmica e kamátmica. em sambandhátmica e kamátmica bacti, primeiro vem o relacionamento e depois o serviço. Já em kamátmica bacti, primeiro vem o serviço e o relacionamento é secundário. Mas isso não é suficiente. Mas isso não é suficiente. Dois tipos de kamátmica bacti. Isso é muito importante. A gente está discutindo, debatendo o Shuddha Bhakti. Qual é o estágio mais elevado de Bhakti? O que é o o que é o mais elevado de Bhakti? Então, kamátmica bacti é dois tipos. Dois tipos de kamátmica bacti existem. Um é samboghi chamai bacti e o outro é tatatbhavi chamai bacti. É difícil de entender, mas vocês têm que ouvir sobre isso. samboghi chamai significa que às vezes Larita Vishaka se encontra de forma independente com Krishna. Especialmente na época do passatempo do balanço. Larita senta no balanço com Krishna. se você falar no Larita Kunda que é perto de Udava Kjari no Nandagaon tem o Larita Kunda lá e esse passatempo aconteceu lá. Um local muito bonito. Você foi no Larita Kunda? Um local muito belo. Lá tem o passatempo do balanço o festival do balanço acontece lá belíssimamente. Então mais oito saques Lalita Vishaka algumas saques tunga vida todas elas às vezes se encontram de forma independente com Krishna essas amigas de Shema Teradika. Esse tipo de bhakti se chama samboga e chamai. Servem a Krishna mas essa bhakti é samboga e chamai. Outro tipo é tatabhava e chamai. isso é manjeri bhav. Esse tipo de saque as manjeris elas são totalmente leais unidirecionadas apenas a Shema Teradika. Elas nunca se encontram com Krishna de forma independente. O mord manjeri é assim. O que é manjeri? são os saques as gopis que são totalmente unidirecionadas a Shema Teradika. nem mesmo em seus sonhos elas pensam se encontrar com Krishna de forma separada. São totalmente leais e fiéis apenas a Shema Teradika Radhanishtasakis Radhanishtasakis que são totalmente fiéis e leais apenas a Shema Teradika. Lalita Vishak e as outras que são chamadas de Obainista ou seja elas são leais e fiéis tanto a Krishna quanto a Shema Teradika. Obainista Obai é os dois ambos então elas são leais aos dois tanto a Radha quanto a Krishna. Então Manjari Bhava é isso elas são totalmente unidirecionadas a Shema Teradika Radha Dasyam servas de Shema Teradika Uma vez Shema Teradika estava muito satisfeita com o Shular Aragonata Dasa Goswami Shema Teradika falou Ora Manjari Ora Aragonata estou muito satisfeita com você e quero te dar uma benção Iragunata Dasa Goswami falou esse verso O Aragunata Das Goswami disse Se você estiver satisfeita comigo eu só quero uma coisa eu quero servir você como uma serva preste minhas reverências de proposição de ser sua amiga mas eu só quero ser sua serva Shema Teradika disse eu vou te dar a posição mais elevada como se fosse a minha Ashtasaki de minhas oito amigas como Larita Vichaka vou te dar esse tipo de posição eu vou te dar eu vou te dar a posição eu vou te dar a posição de Larita Vichaka só que Iragunata Das Goswami disse eu não quero a posição dessa mesma posição de Larita Vichaka eu não quero oh Larita Vichaka me aceite como sua serva eu quero servir os seus pais de loto sob orientação de Rupa Mandiri Vichaka Vichaka Ruvanandas Goswami Nesse verso do Shilarupa Goswami perdão Shilara Ruvanandas Goswami diz eu quero servir sob orientação de Rupa Mandiri ao Shema Teradika Então esses dois tipos de Kamat Mikabhati Sambhog Chamaí e Tatat Bhava Chamaí Tatat Bhava Chamaí é Manjari Bhava Qual é a especialidade de Tatat Bhava Chamaí? Totalmente focado em Shema Teradika leal só apenas a ela se você for assim todos os humores dela vão automaticamente se refletir no seu coração Quando Krishna toca o corpo de Shema Teradika as manjaris conseguem também sentir todos os humores de Shema Teradika se refletem no coração das manjaris esse humor de manjari Bhava Ula Saroti é isso que o senhor Chaitanya Mahaprabhu está dando de forma indiscriminada para todos Chaitanya Mahaprabhu distribuiu de forma indiscriminada esse prema mais elevado para todos antes do senhor Chaitanya Mahaprabhu ninguém tinha distribuído esse tipo de prema de amor divino agora o senhor Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo de forma indiscriminada esse amor divino mais elevado por isso que ele é personificação da magnanimidade da munificiência esse amor mais confidencial mais secreto o senhor Chaitanya Mahaprabhu está dando para todos quem vai querer quem vai querer pegar você quer Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu nesse verso é o próprio é o próprio Christian que diz pagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes alguém que se rende completamente a mim eu vou dar o prema mais elevado para essa pessoa nesse verso na verdade Christian está dizendo eu vou dar para essa pessoa o prema mais elevado o Manjiribhava Krishna diz quando eu vier na forma de Chaitanya Mahaprabhu aí eu vou distribuir o Manjiribhava na forma de Krishna eu não vou distribuir isso não entende muito difícil de entender você vai acabar sentindo sono porque eu falo tudo isso e é difícil de você digerir compreender o que eu estou dizendo o Tanabakti vai até Manjiribhava é muito difícil de entender isso a regra de você ou a falha de você abrangir demais o significado da regra ou restringir demais se você não entendeu nem isso como você vai entender esse humor mais elevado então passo a passo de tanto ouvir um dia você vai entender de tanto ouvir entende exemplo eu não entendo russo mas se eu ficasse ouvindo sem parar eu ia entender o que vocês estão falando entender alguma coisa se eu viesse todo ano sempre ouvindo sem parar algumas palavras eu me lembraria algumas palavras eu me lembro por exemplo babusca 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 é tipo avó mulher velha matusca mãe de tanto ouvir a gente lembra repetidas e repetidas repetidas e repetidas ouvindo 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 se você pensar assim ah não entendo nada então não vou nem ouvir não isso é uma burrice você dizer isso pensar assim por exemplo até mesmo a palavra mãe mamãe você não falou de cara do dia para a noite você ficou antes tentando várias palavrinhas até conseguir falar mãe mamãe ou então andar por exemplo várias vezes não foi do dia para a noite você caia você no início antes de aprender a andar quando a criança começa a ficar em pé ele se apoia na parede fica em pé aí cai e depois se apoia de novo na parede levanta então por tanto ouvir repetidas e repetidas vezes um dia você vai entender por exemplo tocar meridanga se você tocar só um dia você não vai ser um bom meridangueiro você tem que para não ser bom tocar bem você tem que praticar todo dia por exemplo 10, 15 minutinhos de manhã todo dia praticar os mantras tá tetei negadei no começo suas mãos seus dedos não vão fazer o movimento apropriado você toca meridanga ou não? se você quiser tocar meridanga não dá para você ser um bom tocar bem às vezes o movimento que você faz com o dedo não é perfeito às vezes o seu dedo acaba machucando mas quando você toca bem os seus dedos fazem perfeitamente o movimento adequado facilmente então tudo depende da sua prática prática e um dia você vai receber a misericórdia do Senhor é necessário os dois sim a sua prática o seu esforço e a misericórdia de Krishna são os dois dedos repetidas e repetidas vezes ouça escute qual é a bacte mais elevada? ou kumid bacte é tatat bhava ichamika bacte o que eu falei? tatat bhava ichamai bacte é o tipo mais elevado que existe de devoção é até difícil falar a palavra mas se você falar várias e várias vezes você vai um dia conseguir falar se você tentar muitas vezes então no java dharma explica mais sobre isso você consegue ver o termo você precisa praticar tudo para conseguir tudo necessário prática para ser aprendido essa foi só a minha introdução aqui para poder explicar anabilashitashunia um verso seria necessário seria necessário dez dias um dia na nada para explicar cada palavrinha então não é anabilashitashunia é anabilashitashunia então tem esse sufixo esse ita no final sufixo amanhã a gente pode explicar sobre isso então a gente explicou agora a bacte mais elevada se você não vier para esse tipo de bacte mais elevada Krishna não vai ser controlado por você quem pode controlar Krishna quem consegue controlar Krishna ninguém Krishna é muito poderoso perdão nem Lakshmi Devi controla Krishna por isso que Krishna diz que ele não fica em Vaikanta as senhas de Dwaraka também não conseguem controlar Krishna por isso que Krishna não fica muito em Dwaraka por isso que Krishna às vezes vai ver os pândavas vai para Hastinapur só que Krishna sempre fica em Vraja inclusive ele diz que ele não dá um passo para fora de Vrendavra Krishna Krishna fala não dou um passo para fora de Vrendavra mas aonde que ele fica em Vrendavra Vrendavra não é um local pequeno entende como a Rússia não é um país gigante ah ficou na Rússia mas aonde aonde na Rússia a gente está aqui em Karsnayark na Sibéria é um local muito grande então Krishna fala eu não saio de Vrendavra mas aonde que você fica em Vrendavra aonde aonde então você pode ficar em Vrendavra procurando por Krishna e pode não encontrar ele porque Vrendavra não é grande onde que ele fica em Vrendavra qual Krishna eu posso levantar várias perguntas e você vai ficar com a cabeça até tonta de tanta coisa não, só tem um Krishna agora você falou que são três Krishnas Vrendavana Krishna Maturadish Krishna Dharakadish onde que o cristão de Vrendavana fica? onde? surge essa pergunta né então os nossos Gossomis explicam nos comentários tudo isso passo a passo Shiladiva Goswami Vishonata Chikravati Pada explicam os seus comentários Bhakti não é tão fácil a gente fala Bhakti Bhakti mas é algo muito muito longe eles falam eles falam assim não precisa fazer nada não só vem tomar praçada aí no dia seguinte vai e fala assim vem cá vai vamos no Mangalara ah, mas peraí você falou que era só pra vir tomar praçada agora tá falando que eu tenho que vir no Mangalara 4 da manhã aquela barulheira 4 da manhã meu Deus tá aí você aguarda vai no Mangalara aí no dia seguinte Vastinava fala vem no Harikata também ai meu Deus mais uma coisa Harikata agora faz recadas muita coisa tem que fazer serviço tem que fazer aquilo no início você falou que era só pra vir tomar uma rapraçada e agora você tá falando que eu tenho que fazer várias coisas então Bhakti é muito fácil a gente fala assim vem tomar praçada só isso Cristiano também fala assim na Gita se for só um pouquinho de Bhakti que você praticar você vai me alcançar nem que seja um pouquinho aí pouco a pouco ele vai falando mais e mais e mais ai meu Deus aí você não faz não vai nem pra lá nem pra cá as escrituras dizem Bhakti Sudurlaba muitíssimo rara de ser alcançada primeira característica de Bhakti primeiras duas características depois no começo e Sudurlaba no começo a gente acha que é fala né como é muito fácil vem vem quem dá aula do Bhagavatam fala não tem problema não só vem e escuta o Bhagavatam vem vem sente-se aqui vamos ler o Bhagavatam aí quando você lê o Bhagavatam você fica ai meu Deus é muita coisa Shema Teratka falou sobre isso no Muramara Gita em sua loucura transcendental ela disse se a sua Bhakti a sua devoção é muito tenra você não vai aguentar então por isso que a gente não fala muita coisa que a gente nem fala se a gente falar tudo de uma vez ou muita coisa de uma vez vocês não vão aguentar então por isso que a gente fala pouquinho em pouquinho como uma criança que vai primeiro para o jardim de infância por exemplo traz a merendeira traz a merendeira nas costas assim vem carregando a sua própria merenda a merendeira muito legal então é muita coisa necessária para entrar em Bhakti de fato a pergunta dele é muito simples ele falou como servir como servir a Shema Teradka servir a Krishna para dar prazer a ele e como servir a Shema Teradka você pode servir a Shema Teradka se você alcançar a Manjir Bhava se você não tem Manjir Bhava você não vai conseguir servir a Shema Teradka de forma apropriada e perfeita entende? se você quiser servir a Shema Teradka você precisa alcançar a Manjir Bhava por isso que o senhor de Itana Mahaprabhu distribuiu esse humor Mahaprabhu distribuiu um humor mais elevado você pode servir a Shema Teradka de forma apropriada se você alcançar a Manjir Bhava você pode servir a Krishna com os outros humores de Dasya, Saki e Vatsalya mas para servir a Shema Teradka é necessário a Manjir Bhava um humor mais elevado o Chitana Chalitamita explica para dar prazer a Shema Teradka você precisa alcançar a Manjir Bhava mas aonde conseguiu esse Manjir Bhava? Mahaprabhu se você se render ao Sr. Chitana Mahaprabhu você vai alcançar você quer servir a Shema Teradka? é muito simples você tem que se render ao Sr. Chitana Mahaprabhu esse verso claramente explica aprenda esse verso Jatá Jatagoura Padaravinda Jatá Jatagoura Padaravinda Jatá Jatagoura Padaravinda Jindri Dhuva Kriza Bunha Bunha Tathá Tathá Sabi Kriza Kosmap Radha Padam Bujo Suram Murá Muito simples, se entrega ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Gora Sundar. Essa música explica claramente. Nessa Kaliuga se entrega ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E automaticamente tudo vai surgir no seu coração. Você quer servir a Chaitanya Mahaprabhu, como você está dizendo, eu quero servir. Então, se você entrega a Mahaprabhu, ele vai te dar. Mahaprabhu disse, além de mim, ninguém vai dar bradyapreno em Kaliuga. Só eu vou dar. Talvez Shanta Dasa, Sakyavatsalya, você até conseguiu em outro lugar. Agora Madhurya Bhava só conseguiu o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Servir a Rade Krishna Soberantação de Mahaprabhu. Gora Nugatya Rada Gobindaseba. Então, qual mantra que a gente canta? Gora Mantra, Gora Gaitri. Aí, depois o Krishna Mantra e depois o Kama Gaitri. Não é o contrário da gente cantar primeiro o mantra de Krishna. Primeiro a gente canta do Guru, Guru Mantra, Guru Gaitri. Aí depois Gora Mantra, Gora Gaitri. Tem no seu papelzinho do Dictione, né? Você tem um papel com você dos mantras? Eles estão nessa sequência, né? Os mantras. Então, Gora Sundara. Nós queremos saber serada, Snehadika, é o mesmo que Mandiribaba. Então, a pronúncia é a seguinte. Radha Snehadika. Afeição Puximateradika. Radha Snehadika. Isso também é Manjari Bhava, mas não é completo. A resposta é perfeita? Sim, é Manjari Bhava, mas não é completo. Isso é Manjari Bhava. Manjari Bhava mesmo é Tat, Tat, Bhava, Ichamai. As vezes ele é chamado de Radha Snehadika. Krishna Snehadika, tem mais afeição por Krishna. E Radha Snehadika, tem mais afeição por Shema Tiradika. Mas, às vezes, Snehadika, tem mais afeição por Shema Tiradika. Mas, às vezes, Snehadika. Snehadika, às vezes, não é de forma completa. Então, às vezes, algum Shasta fala de forma mais geral e outro de forma mais sutil. Então, numa análise profunda, a gente vê o seguinte. Shema Tiradika tem cinco tipos de amigas, de Saks. Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Prana, Prista Saki. Então, as Nitya Saki e as Prana Saki, elas têm Manjari Bhava. Radha Snehadika significa Tat, Tat, Bhava, Ichamai. Então, às vezes, de forma mais geral, a gente diz. Radha Snehadika são as mandiris. Mas isso é uma visão geral. Então, a gente usa esses termos. Quando você analisa profundamente, a Manjari Bhava é Tat, Tat, Bhava, Ichamai. Isso é muito importante. No caso, essas Saki são as Nitya Saki e as Prana Saki. Elas estão Radha Snehadika e elas têm Tat, Tat, Bhava, Ichamai. Todos os humores de Shema Tiradika se refletem em seus corações. Então, por que o termo Tat, 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 Bhava, Ichamai? Por que tem esse Tat, Tat? Exemplo, quando a gente fala Tat, Padarta, Tom, Padarta. É difícil de você entender o significado da palavra, porque eu vou ter que usar mais uma hora só para explicar essa palavra. Uma grande filosofia. Esse tipo de assunto é assunto de pós-doutorado. Entende? Isso não é assunto de escola primária, não. É muito elevado. Não há pergunta de tribuna suprema que é o mais elevado. Ele está dando para todos. Ele está dando ou não está? Então, uma vez, um devoto perguntou para a Gurudeva. Todas as almas em Kaliúga estão tão afetadas por Kali e são muito caídas. Todas as almas. Então, por que o Mahaprabhu está dando esse prêmio que é o mais elevado? Para essas almas que são tão caídas. Antes do Sr. Jitana Mahaprabhu, ninguém nem falava sobre o Mahaprabhu. Ninguém falava sobre o Mahaprabhu, Lassarati. Nada disso. Falava só até Saki, Bava. Mahaprabhu, em vez de explicar sobre isso, que é o mais elevado através de Rupa Goswami. Mas surge a pergunta. Por que logo em Kaliúga, que é quando as almas são mais caídas? Em Kaliúga, todas as almas são caídas, 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 estúpidas. Nenhuma qualificação elas têm. Então, por que o Sr. Jitana Mahaprabhu está dando esse prêmio que é o mais elevado para essas almas que são as mais caídas? Entende? Gurudeva falou uma coisa, sim, para responder. Gurudeva disse. Mahaprabhu é uma pessoa singular. Então, ele vai dar um presente singular. Entendeu? A pessoa que é a melhor, ou seja, Mahaprabhu é o melhor. Então, ele vai dar o melhor. Ele vai dar o melhor. Quem é o melhor, dá o melhor. Exemplo. Um professor de escola primária e outra pessoa é um professor universitário. Talvez um professor de escola primária, ele até sabe dos assuntos que são tratados na universidade. Mas ele só vai dar aquele conhecimento ali até o nível primário. Já um professor de faculdade, ele é o melhor, né? Então, ele é muito elevado. Então, tudo que ele vai dar, ele está em um nível muito elevado. Ele vai falar, toma isso aqui. Mahaprabhu também é o mais elevado. Ele é a forma combinada, gerada e Krishna. Então, ele dá o mais elevado. Tomem, tomem. Seis tipos de pessoas nem queriam receber misericórdia de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu correu atrás delas. Seis tipos de pessoas não queriam receber esse prêmio mais elevado do senhor Cheteney Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu falou, o que é isso? Eu vim de Goloca Vrindava na DAIS pra vocês. Vem aqui receber. Vem aqui. Toma, toma. Toma isso aqui. O senhor Cheteney Mahaprabhu é a personificação da magnanimidade e da munificiência. O prêmio mais elevado ele está dando. Tomem, tomem. Entende? Um dia você vai entender. Se você entendesse tudo de uma vez, você não ia voltar amanhã. Se você tivesse entendido tudo, você não ia voltar amanhã, né? Se você tivesse entendido tudo já. Porque você não entendeu é que você volta pra tentar entender mais. Não é mesmo? Quem, por exemplo, vai pro hospital? Uma pessoa que tem alguma doença. Todos vocês são doentes. Por isso que vocês vêm. É o hospital Gouria. Quem que vem participar do hospital Gouria? Gaudia. Gouria. Os doentes, né? Quem tem alguma doença. É verdade ou não é? Todos nós somos doentes espiritualmente. Por isso que Shilabaks, nada preocupado, explica. Que a missão Gouria é como se fosse um hospital. Hospital Gouria. Hospital espiritual. Então, por isso que a gente está aqui. A gente está aqui pra se tratar. Ah, estou totalmente afetado por Maya. Como me libertar de Maya? Então, a gente não vai pro hospital dos carmes, dos guianes e dos yogis. A gente está no hospital Gouria. Que aqui é dado o melhor tratamento. O melhor tratamento possível está aqui. A gente está no hospital.